E tome o shot E as docinhas da cidade São bonitas e dançam bem E as docinhas da cidade São bonitas e dançam bem E eu dancei uma vez Com uma moreninha E eu fiquei querendo bem E eu dancei uma vez Com uma moreninha E eu fiquei querendo bem É, Rosa, Marieta e Aulerina Eu vou dançar com essas três meninas É, Rosa, Marieta e Aulerina Eu vou dançar com essas três meninas É, Rosa, Marieta e Aulerina Eu vou dançar com essas três meninas 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 Obrigado.